Música Considere o polinômio Px igual a x elevado à sexta potência menos 2x elevado à quinta mais 2x à quarta menos 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x sobre as raízes de Px igual a zero podemos afirmar, bom, não sei, vamos lá você tem o seguinte x à sexta menos 2x à quinta mais 2x à quarta menos 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x igual a zero aí vamos aqui agrupar você tem isso aqui, você tem isso aqui, isso aqui tem aqui o menor grau aqui é 5 então x à quinta, x menos 2 tirei o 5 desse 6, só sobrou um x só mais, coloca o 2x ao cubo do lado de fora porque é o menor valor do número que está aqui e do x o menor expoente é 13 então x menos 2 mais, coloca o x para fora x menos 2 acompanha o mesmo raciocínio da questão anterior logo você vai ter x à quinta mais 2x ao cubo mais x vezes x menos 2 isso aí é uma relação de agrupamento que é dado lá no oitavo ano não esquece, guerreiro logo você tem o seguinte colocando de novo para fora daquele ali fica x depois x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 depois x menos 2 igual a zero aí daqui a gente vai ter dezenas de respostas você vai ter x igual a zero x menos 2 igual a zero então x é igual a 2 temos duas soluções reais aqui da outra situação x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 igual a zero bom, a gente pode trocar aqui o x por y que na verdade você tem x ao quadrado elevado ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 1 igual a zero ficando y ao quadrado trocando x ao quadrado por y 2y mais 1 igual a zero assim aqui você tem um produto notável um quadrado perfeito que chama então você tem y mais 1 ao quadrado igual a zero então você tem y mais 1 raiz quadrada de zero é zero então y é igual a menos 1 já que você trocou x ao quadrado por y você tinha x ao quadrado igual a y quando você usou o artifício ali dentro do parêntese então x ao quadrado é igual a menos 1 então x é igual a mais ou menos raiz de menos 1 então x é mais ou menos y então ele só possui apenas duas raízes reais e distintas ou seja, diferentes que nesse caso é alternativa e então você precisa primeiro arrumar a questão para depois calcular de forma coerente tá certo, Guerreiro? não perde o foco vamos para a próxima videoaula tamo junto espero que você tenha gostado dessa videoaula eu vou deixar aqui em cima para você o link das videoaulas da especialidade que você tem no meu canal também não esqueça de se inscrever convidar os seus amigos para participar se inscrever e também nós estamos numa campanha neste ano que você venha convidar três amigos para se inscrever no nosso canal e ajudar esse canal a crescer e ajudar mais pessoas a conquistar os seus sonhos ok? um grande abraço não esqueça do like e valeu!